No Recife, né, aquela época ali com o Mundo Livre S.A., Chico Sais e Nação Zumbi, Otto e vários outros. Zebrau tava ali com a banda dele, face do subúrbio, botando pra quebrar lá, na minha terra, ó, na nossa terra. Eu também sou pernambucano e eu era fã do Zebrau, com várias histórias, vários discos, várias músicas. E hoje ser amigo do Zebrau e o Zebrau contribuir com as oficinas de pandeiro, de rima, aqui no Instituto, fortalece muito a nossa caminhada. Faça um filme na mente, né, da nossa vinda, né, mamãe, né, Chico Pão, pra São Paulo, né, Nani? E chegar aqui e depois voltar lá e conhecer os artistas da cidade que tá fazendo história no Brasil todo. Obrigado, Zebrau. Aê, Zebrau! Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Faz barulho! Mas como um grande adepto do hip-hop e da embolada também na cultura popular, eu também tenho minha lua, né? Eu sou o Zebrau falado do alto José do Pinho. Já cantei com cachimbinho e com azul lão engolado, mas não se veja pra meu lado que eu vou do seu pneu. O dom que Deus me deu é uma coisa bonita, quem pede pede o palpito, a pedido pecha pra eu. Pedrosa pedindo ao Paulo, Pedro pedindo ao Pompeu. Matéria rima e Zebrau sou eu. Aê!